Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje tem racha, mais um vídeo, sabe que dia de domingo tem racha né, e hoje o racha do OHC e os 70 milímetros, vamos ver se ela está prontando aqui. Primeiramente eu estou vendo um negócio de errado aqui já, rapaz, o que está acontecendo aí, rapaz, MM em ação, logo de manhã, 7 horas da manhã, e o Balguinho deu mais rendimento, você está doido rapaziada, então vocês vão correr no nitro, você acha que vai ser no nitro, tem que ser né, vai ser tudo o que der, tudo o que der, e aqui é onde a mãe chora e o filho não der, rapaz, e está ali o caboclo ali ó, Danilo Shop do Torneiro, essa moto aí, será que, essa moto está boa, essa moto está boa, 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 está curta, trocamos o peãozinho aqui agora, meu Deus do céu, peãozinho 17, coroa 28, 17, 28, está correndo mil metros só viu, rapaz, E quando começa a descansar, o pega vai ser lá no tutoyama né, e o bicho mesmo está mexendo ó, mas línguas aí no último vídeo, falaram que esse motor foi montado, eu não vou citar não, eu vou mostrar aqui ó, Então, não sei se é verdade né, mas, é parceiro nosso rapaz, falaram, que a moto foi montada no véio do rio, rapaz, então, o importante é que importa, Se ganhar ganha os dois, se ganhar ganha os dois, se perder perde por dois, Shop do Torneiro e VR e Mosca, Ixi Maria, o neguinho já está, e aí nego bala, você está pelas fotos do inimigo mesmo? Está dando mistura aqui né, pelas fotos do inimigo mesmo, encheu o tanto de nitro metano, Mano, nem sei o que esses caras estão usando, e ali ó, olha o tamanho do balde ó, olha o tamanho do balde, olha isso, Vamos completar, é M&M com força rapaziada, olha isso, Meu Deus do céu, vai ser liberado o combustível? Pode entrar ali ó, ah, o senhor já está pronto já? É, já está misturado, já, só para acender o cigarro, é só para acender o cigarro, o litro metano? É, é só para dar aquele cheirinho? Só para dar a descarga, o que você fez aí, fiquei sabendo? Coloquei o peão 17 né, eu tirei o peão 18, e coloquei o peão 17, 17, para a moto ficar mais curta, mais aí, Mas por causa que o, nos pega que a gente tirou anteriormente, nos vídeos anteriores, A moto nossa não nem corta, né? Porque o trajeto é muito curto né, e a gente vai se ouvir de você no mesmo lugar, No mesmo lugar, mas vai alongar um pouquinho, pega né? Pode ser né, pode ser, então demorou rapaziada, Partiu o Chutoyama, e o bagulho vai ser doido, É a sobrevivente né, que sobrou né? É o que o Danilo? É a sobrevivente, era 4 motos para brincar? É, era para ser 4 motos marilha, Um é lorota, falador, demais, não montou nada, Um queimou o induzido, outro queimou o induzido, Então beleza, algo sobrou, e hoje vai acontecer, Esse racha aí, os dois 70 milímetros, 70 milímetros de 150, e 70 milímetros de OHC, certo? E também tem, o nosso 70 milímetros, que está aqui ó, Vou até mostrar ele aqui já ó, Esse aqui é o nosso 70 milímetros rapaziada, Pistãozinho de CRF, olha aqui ó, CRF 4,5, Está aqui flange, já está aqui tudo, Foquistão, tudo folhazinho, Mano, pode o Chutoyama sem enrolação, Os caras já estão desencarretando a mota, Olha aí ó, desencarretando a mota, A mota, A mota boa, a mota boa, Olha aí a mota aí ó, Eita, no meio do mato, Aqui o Chutoyama é meio do mato mesmo, Olha lá gente que para a mota, Para um descanso, Caralho, Deu merda, Deu vontade de cagar? Deu vontade de cagar, caralho, E a nossa está aqui também ó, Está encarretada, Segura aí ó, Vamos encarretar aí, O trem, E rapaziada ó, Aqui, É a chácara do Chutoyama, Então, Se vocês forem fazer um vídeo desse, Façam em um lugar igual esse, Privado, Certo? Então o Danilo vai ali, Dar uma passada com a moto dele, Porque ele vai testar, Vai, Se precisa fazer algum acerto, Ele vai fazer algum tipo de acerto, Então está aqui, O 150, 70 milímetros, Olha aí ó, No chão, Liga esse trem, Para nós ver o ronco da braba, Que ela está encarretando já, E não pode faltar ele né, Olha quem, Olha quem, O Bruxenel, Olha aí ó, Você está doido, Parece que eu vou medir sua moto, Para ver se eu vou aceitar o desafio, Olha lá, Falei para você, Que o bagulho ia começar, É chegar na, É chegar na pista, O bagulho começa, A torneira está fechada, E aí Danilo, Veio, Olha lá, Vai parar, Ih, Não sei se você sabe mandar mais de moto, Não, Olha aí, O caboclo, Olha lá, Vem, Olha que ele vem, Não, Olha quantos piloto que ele está vindo ainda, 19, 20, Está ganhando velocidade, Olha lá, Olha lá, Está mó desligado, A moto parou ali em cima, Olha lá, 21 por hora, É um palhaço mesmo esse cara, Mano, Gente, Vamos abastecer a moto, Senão a moto não corre sem combustível, Vá se colou, Pistão, Combustime? O cara quer tirar um racha com a moto sem combustível, Nego Bala, E aí, O que você me diz? Combustime, Pega lá um MM lá, Vai, É complicado, Viu meu, Agora está pondo combustime, Aí, Agora vai, Vai para fora do que é para Deus, Agora está, Está, Põe mais para fora, Está vazando lá, Olha lá, Embaixo, Como chama barato, Né? Aí, Ó, Enchou com boca, Essa moto é meio perrona aí, Falei para você que eu tinha colocado, Que colocou nada, Você nem andou com a moto, Rapaz, Dois litros, Essa puxadinha que você deu aqui? Não, Ela ficou acelerando lá, Ah, Aí, Agora ligou, Ataque, Aí, Vai, Dá uma puxada, Dá uma puxada lá, Vai, Dá uma puxada lá, Isso aí, Vai, Puxada do Danilo, Vamos ver, Sentadinho só, Olha lá, Olha, 149, Puxadinha dali da árvore, Vai, Vai, 130 por hora, Está aceitado, Daqui, Está com medo já? É, Deu medo agora, Deu medo? Deu, Pô, Hein, 300 metros, Então quer dizer, Não está muito longe do HC não, Porque o HC também, Deu mais ou menos isso, E o Danilo é mais leve, Mano, Vai moiar para mim hoje, Então rapaziada, Está aqui ó, O HC, Não tem nenhum plano, Neguinho? Não tem nenhum plano, Não esqueci a lato de nitro, Então ferrou, Ferrou mano, Hoje não tem o que fazer não, Está aqui a motoca, E vamos ver que vai virar, Nego Bala agora, Vai dar uma, Aquecida nos motores, Danilo já aqueceu o motor dele, Dando uma passada de 150 por hora de GPS, E agora vai o Nego Bala, Olha lá, Puxadinha do Nego Bala, Olha lá, Saiu, Saiu, Vamos ver, Vamos ver quanto que vai dar ali, Esses, 400 metros aqui ó, Opa, Deu 10 a mais que o seu hein Danilo, E aí, 160, 400 metrinho, Eu nem segurei a minha, É que você passou sentadinho né, Você passou deitado sentado, Nem vi, Está achadinho, Também nem vi, Está achadinho também, Então vai dar uma briga legal, Motores aquecido, Nego Bala, Você passou 160 por hora de GPS, Só isso, Daquelas árvores até aqui, Mais ou menos, Dá para ver, Dá para ver os 6 dali, Dá para ver, 400 metros mano, E o Danilo passou 150 por hora de GPS, Mas, Tem que ver o tempo né, Isso não quer dizer, Quem que vai ganhar, Ou quem que vai perder, Todos os mundos vão perder, E vão ganhar, É igual a, 30% de 30%, É igual a 30%, É isso mesmo, Menos 30% vai dar o que? É, Entendeu, Um copo pela metade, Ele está meio vazio, Ou meio cheio, Mas ele está pela metade, E metade ar, Metade cheio, Então agora, Os motores aquecidos, E mano, Um vai filmar a saída, E o outro vai filmar o final, Então, Vamos, Pega, Estamos aqui na linha, De saída, E os caras vai dar os trancos agora, E vai, Isso aí, Segurar? Deu tranco, Daí não deu tranco, Ah pai, A tua vez, Vai sair dali, Vai sair dali? É, Fechou aí, Lá embaixo, Está a outra câmera, Filhando a passagem, Então vai, Vai, Para o Alebreia, Olha lá, Já ligou aqui, O 70, Tão brabo, Ih, Falhou? Liga esse HC aí, Fio, É difícil ligar, Aqui é reta, Mano, Não tem baixada, Para ligar assim, É difícil, E aí, E aí, E aí, E aí, O cheiro de vidro da gota doido, Vai, É isso aí, Rapaziada, Não vai sair, Vai sair, E aí, E aí, Rapaziada, 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 Lá, E saiu de novo, Mano, Está vindo as duas motos, E o Danilo está vindo na frente, Rapaz, Céu louco, Rapaz, Rapaz, Quanto passou agora? 1,78, Mano, Agora os caras saíram a mais ou menos uns 500 metros agora, O Danilo tirou a mão ali com o Neguinho, Mano, Quase que entrou ali atrás, Neguinho tirou no, Neguinho deu uma tirada, Neguinho deu uma tirada, Mano, Do céu, E aí, Negu bala, Mano, As motos estão passando 200 por hora aqui, Doido, As motos estão iguais, As motos estão passando 180 por hora de GPS, Tá mesmo? É, Só que eu dei, Agora essa puxada voltando, 1,78, Só que eu dei na mão do Lê a primeira vez, Eu não expliquei para ele que tinha que ficar segurando, Tá ligado? Ele apertou para dar um tiro, Aí não gravou, Na primeira passada, Mas gravou a segunda, Mano, O bagulho deve ter passado mais de 200 por hora aqui, E detalhe, Só foi voltada, Acabou a relação, Danilo? Relatou, Tá muito grande essa coroa aí, Não marcou nenhuma, Não marcou, Nossa, Deu muito mais que isso aí, É, Deu muito mais, Ô, É, Quanto dá esse trecho aqui, Uns 600 metros, Por aí, Ah, Vou colocar aí, Uns 600, 700 metros, Daqui ali, Porque eu lembro, Dá um quilômetro, Sai lá do quebra-mola lá atrás, Mas tá saindo dali de cima, Da subidinha, Vou colocar aí uns 700 metros, 700 metros, 200 por hora, As motos tá passando em 700 metros, E mano, E como, O que você achou das motos, Agora que vem, Qual é a melhor moto, Qual que tá correndo mais, Ou não tem essa, Vai o piloto, A manobra ali do dia, A moto tá igual, Você acha que as motos é igual, Mesma coisa, Se for um piloto bom e um ruim, Se trocar as motos, Sempre o cara que vai pilotar mais, Vai ganhar, É mesmo? Porque as motos é igual, Então rapaziada, Duas motos boas, Parabéns pela moto, Vai top, Vai acertar a relação agora, E vai ter no próximo vídeo, Próximo vídeo a gente vai fazer, Mas esse mesmo, Deixa eu alongar um pouquinho mais, Mesmo trecho, Os mesmos 700 metros, Vamos alongar um quilômetro, Próximo vídeo, Mota o bom anda aqui, Como anda lá, Anda lá, Mas a gente vai soltar o segundo racha, Em um quilômetro, Se tiver, Pelo menos uns 20 mil likes, Nesse vídeo aqui, Tem que ter, Tem que ter uns 20 mil likes, Você vai acertar a relação, Então ela vai colocar os 150, Meu Deus do céu, Não, Eu tenho, Eu tenho, Eu tenho, Eu tenho proposta melhor, Mas aí não ficou pronto o terceiro protótipo ainda, O segundo protótipo, As três motos, As três motos, Ah, Ia ser bom, Ia ser top, Tem que ser na rodovia, Aqui é muito curtinho, Não, Mas o que é gostoso, É aqui mesmo, Que o Titoema libera, Eu quero assistir a tirada, Que eu dei ali, Mano, Deu uma tirada ali, Neguinho, Eu falei, Mano, Acho que a moto do Daniel quebrou, Não quebrou, Acabou a relação, Você tirou a mão, Ia quebrar, Você acha que ela ia quebrar? Já o giro já estava, 13 mil já, Aham, Passa forte, A moto é top aqui, Mano, Top, 10 segundos, 10 segundos, 200 por hora quase, É, É rapidinho, Mano, Que mais, Aí engata a sexta, Tem que ser em segunda, Não, A quinta não afina, Mas engata a quinta, Dá pra, Aqui voltando, É quarta, Então, Esse 178 foi de quarta, Hum, Não, A sua não engata a quinta, Esse aí, Foi que você tirou de fato, Ah, Esse foi o que tirou, Que o Daniel tirou a mão, Tá, Ah, Então, Esse foi que você tirou, A 178 por hora de GPS, Você tirou a mão, Mano, Eu ia dar o bote em cima, Não, Onde que você ia dar o bote, Em cima que passamos, Os caras estavam ali, Iam dar em cima mesmo, Pra passar meia roda na frente, Acabou, O carro deu problema na outra câmera, Deu problema aqui, Falou que está sobreaquecimento, E eu olhei aqui, Mano, Está 40 graus, Mas também a sonda está muito seca, De outra coisa, Vocês estão acelerando aqui, Com nitrometano, Mas nitrometano nesse calor aqui, Já não está mais funcionando de nada, Ah, Na verdade, 40 graus, Mano, Tá, Imagina a temperatura que está ali dentro ali, Se eu falar um negócio assim, Na verdade, A porcentagem vai estar a mesma, Só que de repente, Se eu estivesse com combustível mais gelado, Ia ter um rendimento melhor, Mas assim, Ele está, A mesma porcentagem, Então é isso aí, Rapaziada, As duas motos top, É, 20 mil likes nesse vídeo, Pra gente trazer a parte 2, Esse vídeo, Que vai ser o racha 2, O Danilo vai acertar a relação, Porque você estava puxando as quintas, Você já saia a quinta, Já vinha a quinta de lá, Até aqui, É, Você está doido, E a embreagem, Vai ter que fazer, Olha se as motos estão correndo, Então, Numa pista mesmo, 3, 4, Uns 3 km, Lá no Golden, É da banho, Danilo, E se tiver alguém aí, Nossa, É mesmo? Pode vir, Quem tiver uns 70, Pode trazer, Danilo? Pode vir, Pode trazer, Mas é 70, 70, Para abrir motor e tudo, Vamos ver se alguém, Encarna esse desafio, E vem gravar um vídeo, Com nós aqui, Vem e a gente vai gravar um vídeo, Tudo no top, A cidade não tem moto, Não tem, Para brincar com nós, As que tinha, Queimou, As que tinha queimou induzido, Rosou biela, Rosou biela, A outra, O cara trocou tudo em carne, Fazer churrasco, Uma centrífuga estourou, Quebrou, Então, Beleza, Rapaziada, Então, Esse foi o vídeo, Vídeosão top aí, Racha, Esse racha da brilharia, Eu estou suando igual um tampo de marmita, Mano, Você é louco, Olha, Então é isso, Até o próximo vídeo, Salve galera, Obrigado, E aí